Senhor Presidente, colegas vereadores, imprensa, galeria, queria saudar o meu amigo João Burá, ali do Quilogo 7, e mais alguns amigos. Senhor Presidente, hoje eu subo essa tribuna e quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela oportunidade de ter nos dado passar dois mandatos nesta casa. Dois mandatos realizando muitos projetos, indicações, requerimento, cobrando desta casa para sempre andar na linha igual trem. Foi o que sempre fizemos aqui. Inclusive, eu quero falar, inclusive, não é nada contra pessoalmente a nenhum colega. Eu posso estar fora desta casa, porque na política diz que só tem uma entrada, só tem uma porta de entrada, não tem a saída. Mas fora estarei na política, mesmo que não seja candidato na próxima. Mas farei o meu papel como cidadão, como eleitor, de praticamente fiscalizar esta casa diariamente. Que venha concurso, agora concurso com dignidade, concurso com empresas digna. Que venha contratações. Todas essas aqui, eu vou para o Tribunal de Contas, para observar todas as contratações desta casa. Obrigado, senhor doutor. Viu? Todas as contratações. Como vamos fiscalizar também o Executivo? Vai ser o papel de Davi Neto nos próximos anos. Nós vamos cumprir o papel de um bom cidadão, certo? E mostrar ao povo. Abrir o livro para o povo. O que é que significa o Legislativo e o Executivo? Triste, eu não estou saindo desta casa. Porque aqui me abriram mais umas visões de algumas coisas. Que eu pude ter acesso. E a pessoa só tem acesso quando está aqui dentro. Então, muitas vezes, a gente se aproxima de muitas coisas. E agora, participar, a comunidade e a diferença, como é que funcionam certos sistemas aqui dentro. Eu quero também dizer o seguinte. Que eu não saio triste pelo seguinte. Eu sempre na minha vida, uma vez uma pessoa me perguntou. Você é vereador? Eu digo, não, eu estou vereador. Eu vi aqui há poucos instantes, um colega que me antecedeu. Que falou, eu acho que foi Correia Zezito. Que sai daqui sem débito, sem nada. É a mesma situação do vereador Davi Neto. Eu só devo a Deus que eu não posso pagar. Mas graças a Deus, minha vida, não é isso? Minha vida sai bem. Eu, graças a Deus, eu não saio em dificuldade financeira. Graças a Deus, quando eu entrei nesta casa, eu já tinha minha vida praticamente já encaminhada. E não, não devo nada só a Deus que eu não posso pagar. Então, eu volto a minha vida. Agora, eu volto também fiscalizando. Porque é um papel nosso. E muitas pessoas vão saber o que é fiscalizar. Não tenho interesse de votar para essa casa daqui a quatro anos. Não tenho interesse. Porque eu acho que o que eu tinha que cumprir aqui, eu já cumpri. Mas nós podemos ir a um outro degrau. Que assim, se Deus permitir, for da vontade dele. Muitas vezes, a gente tem que dar um passo para trás para depois dar dois para frente. Muitas vezes, o reflexo de uma eleição dessa, é bom para abrir a mente. Para a gente se preparar para algo maior. Então, eu quero, eu sempre quero pensar assim. Quero também, parabenizar ao prefeito José Ronaldo de Carvalho. Parabenizá-lo, o mesmo, pela eleição de ganhar novamente três eleições, quatro eleições no primeiro turno. No primeiro turno. Então, isso mostra que ele é um prefeito de grande dignidade e que merece estar onde está. Mas quero também dizer ao prefeito sobre a desigualdade, o tratamento entre os colegas vereadores desta casa. Tem candidato, tem vereador aqui, como o Zé Carneiro, que eu soube de influência certo, vou até citar, 300 cargos. Tem vereador aqui, que é isso, inclusive, para os vereadores novos que vão entrar. Para vocês não ser bucha de canhão. Não ser bucha de canhão. Tem vereadores aqui, como o presidente desta casa, que tem opção, o Justiniano. Tem candidatos a vereadores aqui, que, inclusive, tinha mais do que vereador desta casa, que era Lulinha. Então, existia uma desigualdade muito grande. Mas, nesta parte, eu sempre fiz o meu trabalho independente disso aqui. Eu nunca, só para concluir, senhor presidente, em quatro anos dessa segunda legislatura, eu perdi 30 cargos. E, em quatro anos dessa legislatura, eu só ganhei um serviço geral, assim mesmo, que eu nem pedi. Mas, minha eleição é totalmente diferente de cargos e tudo. A minha é com trabalho, com consistência. E outra coisa, gente, meu escritório atende 100 pessoas por semana, sou 400 por mês. Eu estou lá dentro do escritório, eu estou com o povo na comunidade. E, para mim, vai ser até bom, que eu vou ter mais tempo. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Vereador Edivaldo Lima, Vossa Excelência dispõe de cinco minutos.